Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Terceiro Anel. Hoje foi a dia da segunda ronda de jogos dos oitavos de final. Se queres ficar a saber tudo sobre estas partidas, fica para ver este vídeo. Hoje era dia de ver entrar em campo duas anteriores seleções campeões do mundo, que iriam assim defrontar duas equipas chamadas mais fracas, mas que ambas as equipas tinham assim aspirações de marcar presença na próxima fase do Mundial. Assim sendo, no jogo da tarde tínhamos um França-Polónia. Duas equipas com aspirações diferentes entravam sim em campo, mas ambas com a vontade de marcar presença na próxima fase. No entanto, o poderio ofensivo da seleção francesa fez-se notar desde o minuto inicial. Após várias jogadas de ataque, o melhor jogador em campo era claramente Cezny, que com boas defesas ia assim mantendo o jogo em 0-0. E quando não era o guarda-redes polaco a brilhar, era assim Giroud a falhar de baliza aberta, de forma incompreensível. A Polónia começou então a crescer e acabaria por ter uma dupla oportunidade, em que o Lloris com uma brilhante defesa primeiro e depois Varane em cima da linha e evitaram assim o golo polaco. Contudo, no último minuto da primeira parte, Olivier Giroud redimia-se e com um pontapé cruzado ao primeiro toque, acabaria por inaugurar o marcador. A segunda parte começava tal e qual como a primeira, com a França a dominar e a querer resolver o jogo logo desde o início. Giroud marcaria o melhor golo deste Mundial, com um excelente pontapé de bicicleta, mas o árbitro invalidou o mesmo por falta, na minha opinião, indesistente. Aos 74 minutos após um contra-ataque eletrizante, Mbappé, com um petardo fora da área, punha assim o 2 a 0 no marcador, sem que Céssia nem tivesse qualquer chance de deter o esférico, um pontapé certeiro ao ângulo superior direito do guarda-redes polaco. E aos 91 minutos, em mais uma jogada de ataque, Mbappé, uma vez mais, com um excelente remato cruzado em arco, punha assim o 3 a 0 no marcador. Já na última jogada da partida, Polónia viria assim a dispor de um penalti, após uma mão de um pé macano discutível dentro da área. No entanto, Lewandowski acabaria por falhar a primeira tentativa, mas o árbitro mandaria repetir, por lhe origem não se encontrar em cima da linha. E assim sendo, a segunda acabaria por fazer mesmo o golo, estabelecendo assim o 3 a 1 final no marcador. Quando analisamos as estatísticas, as mesmas dizem-nos algo diferente daquilo que nós vimos dentro de campo. Pois em termos de posse de bola, podemos ver que foi 55-45, e em termos de ações na área adversária, 25-24 para o lado da França. Mas quem viu a partida ficou com uma ideia bastante diferente. Em termos de rematos, temos então 16 contra 12 e 8 contra 3 nos enquadrados em favor da França. No entanto, quem viu a partida ficou com uma ideia de que a França dominou o jogo de início ao fim. Uma França que foi muito em Mbappé, acabou por bater assim uma Polónia que foi pouco Lewandowski, e acaba assim por marcar presença nos quartos final por méritos próprios. No jogo da noite, tínhamos então o Inglaterra-Senegal, uma partida que iria enfrentar duas equipas bastante distantes, e com um nível técnico-tácnico muito diferente. Com todo o respeito que tenho pela equipa do Senegal, mas a seleção inglesa está a praticar um futebol que está a anos luz daquele praticado pela seleção africana. No entanto, o jogo teria sido muito diferente se Sarro tivesse aproveitado a ocasião que dispôs nos minutos iniciais, quando sozinho frente a Pickford atiraria a bola por cima da barra. E ainda numa jogada posterior, onde Pickford voltou a ser herói, com uma defesa enorme arremada de A. Após um início atribulado da seleção inglesa, a mesma começou a estabelecer em campo as suas diretrizes, e começou assim a fazer o seu futebol rápido entre linhas. E num contra-ataque aos 38 minutos, Anderson acabou assim por conectar um bom cruzamento atrasado, com um remato raso e certeiro, para bater Mandi e fazer assim um a zero na partida. Ainda antes de acabar o primeiro tempo, numa bela jogada de contra-ataque, Bellingham conduziu assim de forma magistral e esférico, e acabou por fazer a bola chegar a Harry Kane, que mostrou uma vez mais porque é que é considerado um dos melhores avançados do mundo, ao fazer o 2 a 0 na partida com um potente remato cruzado, sem que Mandi nada pudesse fazer para o evitar. A segunda parte iniciou com a Inglaterra controlando o jogo uma vez mais, e com Mandi a defender a baliza como pôde, e enquanto pôde, pois ao minuto 57, Bukai Osaka apareceu assim no coração da área, e com um toque subtil fez o esférico sobrevoar Mandi, estabelecendo assim o 3-0 final do marcador, para a grande frustração do guarda-redes africano. A Inglaterra após o 3-0 fez assim substituições para poder poupar os seus principais jogadores, e acabou por entrar em modo relantinho. Controlando assim o esférico, acabou por baixar linhas e abdicando assim das jogadas em contra-ataque, tentando assim jogar em ataque continuado e em posse de bola. No entanto, não houve mais grandes chances de golo, e a partida acabaria por se finalizar sem que o marcador se voltasse a alterar. Quando olhamos para as estatísticas, vemos que a Inglaterra controlou o posse de bola, com 59 para 41. Em termos de ações na área adversária, temos 18-13 a favor do lado inglês, mas em termos de remates, temos 10 contra 8 favoráveis ao Senegal, sendo que apenas 1 foi enquadrado, contra os 4 enquadrados da Inglaterra. A Inglaterra mostrou-se bastante mais eficaz do que a equipa do Senegal, sendo que a mesma poderia ter tido um desfecho diferente se os seus avançados tivessem aproveitado as chances iniciais. Uma Inglaterra bem organizada taticamente, sobreviveu assim ao susto inicial, desenvolvendo de forma perfeita o seu jogo, e qualificando-se assim para os quartos de final, onde irá defrontar a equipa da França. Agora agora chega a altura do vídeo onde vou dar as minhas missões honrosas, começando assim pela equipa do dia, que como é evidente só poderia ser a seleção da França. Pelo domínio evidente na partida, a equipa da França merece ser assim a equipa do dia, soube desenvolver o seu futebol. Não é um futebol apoiado, nem sequer é um futebol em posse de bola. É um futebol puro de contra-ataque, fazendo assim valer as suas principais características dos seus avançados, sendo que uma equipa onde conta como Mbappé, Dembélé, e ainda com ponta de lança como Giroud, é a equipa perfeita para jogar em contra-ataque. Não tem médios de suporte, como tem por exemplo a equipa da Inglaterra. E assim sendo, não faz qualquer sentido jogar em posse de bola. Aproveitando assim as transições rápidas, a seleção da França soube estabelecer desde o minuto inicial qual seria o sentido do jogo. E assim sendo, esta seleção mereceu sem sombra de dúvidas marcar presença na próxima fase deste Mundial. E voltou a mostrar porque é considerada por muitos analistas uma das seleções principais à vitória final neste turnê. Ora agora, chega a altura de atribuir o MVP do dia, que na minha opinião, sem qualquer sombra de dúvidas, foi Kylian Mbappé. O jovem jogador francês mostrou uma vez mais porque é o elemento diferenciador deste Mundial. É claramente o jogador em melhor forma neste momento, e até ao momento o melhor jogador do Mundial. Marcou uma vez mais a diferença em campo com os seus dois golos. Mas não foram dois golos de oportunidade. Foram dois golos criados pelo mesmo, com a sua capacidade de remate, potência e aceleração, é claramente um dos melhores avançados do mundo, considerado até por muitos o melhor avançado do mundo. Claramente um jogador bastante difícil de parar e de marcar. E na minha opinião, uma vez mais mostrou que foi o melhor jogador do dia. Já no que toca ao gol do dia, a minha escolha recai uma vez mais na sessão francesa, e uma vez mais em Kylian Mbappé, no 3 a 0. Uma jogada que começa aqui, na meia ala esquerda, que à partida parece uma jogada sem qualquer perigo, onde Turam ensaia primeiro o drible, e acaba por passar para Kylian Mbappé, que desfere assim um potente remate em arco, não dando qualquer chance para a Sessna. Um gol só ao alcance das grandes estrelas. Hoje tivemos, uma vez mais, uma jornada bastante emocionante. Com sete golos em duas partidas. Isto mostra que as seleções não se estão a guardar em nada. Não se estão a guardar nem a poupar para as próximas fases. Estão a entregar tudo em campo. Esperamos amanhã que com o Croácia-Japão, e ainda com o Brasil-Coreia do Sul, as partidas sejam igualmente emocionantes. Se gostaste deste vídeo, dá o like, comenta, partilha e subscreve o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Força Portugal!